Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que bea bom Menina, fica à vontade, nem me passa a pescar Me liga mais tarde, vou adorar, vou me ensar Carta, me liga mais tarde, calada É aqui, você não vai ver o cara, vai dançar Vou lá, até eu só raiar Carta, me liga mais tarde, calada É aqui, você não vai ver o cara, vai dançar Carta, tu tá, tu, הא, no, ti vai durar Cauta, cura, 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 cura Cauta, cura, cura, cura Cauta, cura, cura, cura